Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 6 de dezembro. Começa a demolição dos últimos pavilhões do antigo Presídio Central de Porto Alegre. Incêndio de grandes proporções atinge empresa de embalagens de papel em canoas. Indicadores sociais do Rio Grande do Sul, divulgado hoje pelo IBGE, apontam diminuição da miséria entre os gaúchos. Os detalhes da programação da grande festa de Réveillon, que vai movimentar a Orla do Guaíba no dia 31 de dezembro. E o projeto que leva ao palco do Teatro São Pedro, crianças e adolescentes das comunidades da capital. Começou hoje a última etapa da readequação do antigo Presídio Central, atual cadeia pública de Porto Alegre, que já foi considerada a pior penitenciária da América Latina. Para isso, foram retirados do prédio mais de 1.500 detentos, os últimos que ainda cumpriam pena por lá. O governador Eduardo Leite visitou o local para avaliar o andamento das obras. Os últimos pavilhões que restavam começaram a ser demolidos durante a visita do governador. O antigo Presídio Central tinha, em 2010, 5.300 pessoas detidas, quando a capacidade era para 2.000. Na época, a Corte Interamericana de Direitos Humanos solicitou medidas quanto à superlotação e à estrutura. Mesmo com as galerias desocupadas, é possível ver a precariedade das instalações. As mudanças de agora começaram em junho do ano passado, quando ocorreu a primeira etapa de transferência dos presos. As outras duas etapas ocorreram em maio deste ano e no início desta semana. No total, 1.530 foram transferidos da cadeia pública, num processo que movimentou internos de outras penitenciárias. Foram cinco dias de remoções. O primeiro dia, então, foi a remoção de 310 presos da cadeia pública de Porto Alegre para a penitenciária estadual do Jacuí. Depois tivemos, então, durante dois dias após a inauguração da PEC 2, a remoção dos presos do Complexo Prisional de Canoas. Total de remoção foram 634 presos removidos do Complexo Prisional de Canoas para a penitenciária estadual de Charquiadas II, que foi inaugurada. E agora, por último, finalizando na data de ontem, mais dois dias de operação, removemos 586 internos da cadeia pública de Porto Alegre. A construção dos novos módulos começou após a primeira remoção de apenados em junho de 2022. Ao todo, serão 240 celas e 1.884 vagas em nove módulos, lado a lado, em um mesmo nível. Três já foram concluídos. No novo sistema, os agentes controlam a abertura e o fechamento das celas de um nível superior. Os pátios têm parte coberta e outra com uma tela de proteção, que permite a entrada do sol e evita a entrada de drones. Há outras alterações nas celas. A inexistência de tomadas para que não precise se utilizar ventiladores aquecedores, como se costumava, o que gera tantos problemas para o sistema. E, ao mesmo tempo, impede o carregamento de celulares para que o crime não volte a ser de dentro dos presídios, não aconteça de dentro dos próprios presídios, onde nós devemos entrar em condição de segurança para a população e, ao mesmo tempo, esse tratamento digno para o penado. É mais um investimento que vai impactar na redução de indicadores de criminalidade, uma vez que, ao mesmo tempo em que vai se garantir a dignidade dos presos, o Estado do Rio Grande do Sul não vai permitir que o crime seja controlado de dentro dos presídios. O investimento na construção é de 116 milhões de reais. A previsão é de que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2024. A partir dessa nova estrutura, o Estado passa a estar efetivamente cumprindo o seu dever de restringir a liberdade, de privar da liberdade sem permitir a atuação dentro dos presídios do crime e ter a melhor oportunidade de promover a resocialização, reeducar esses presos para que possam voltar ao convívio social. Então, é um investimento que, entre o presídio central de Porto Alegre, a cadeia pública de Porto Alegre e a penitenciária nova de Charqueada, são 300 milhões de reais que estão sendo investidos pelo governo do Estado com recursos próprios para poder viabilizar essa virada de chave no sistema prisional. Um incêndio de grandes proporções atingiu hoje uma empresa de produtos plásticos e papéis no bairro Marechal Rondon, em Canoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das duas da tarde. As causas ainda vão ser investigadas. Moradores da região relataram que a coluna de fumaça foi tão intensa que podia ser vista, inclusive, de outros municípios da região metropolitana. A empresa fica ao lado de uma escola que precisou ser evacuada, mas, felizmente, não foi atingida pelas chamas. Ninguém ficou ferido. Moradores da região também foram orientados a deixar suas casas por motivo de segurança. A indústria, que fabrica equipamentos plásticos, informou que o incêndio destruiu o seu centro de distribuição, localizado em Canoas. Mas todos os funcionários foram retirados a tempo e não houve vítimas. A Prefeitura de Canoas também confirmou que o fogo está controlado e que não há mais risco de atingir outros imóveis próximos. Mais de 232 mil pessoas saíram da pobreza e 46 mil da extrema pobreza no Estado. Acompanhando os níveis do país, houve uma melhora na condição de vida dos gaúchos, conforme uma síntese dos indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia, Estatístico e IBGE. A melhora acontece depois de a miséria atingir números recordes em 2021. E a gente vai saber detalhes dessa conjuntura com o coordenador da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios no Rio Grande do Sul, o Walter de Souza Rodrigues, que está comigo aqui no estúdio. Walter, depois dessa pandemia que aprofundou, infelizmente, a miséria em todo o país e, logicamente, aqui no Estado também, o que motivou essa melhora nos índices? Já dá para entender um pouco por que houve essa melhora? Bem-vindo. Obrigado. Sim, em 2022, nós tivemos uma retomada das atividades econômicas com o avanço da vacinação. Foi-se retornando aos poucos, a um nível de atividade econômica que nós já tínhamos e, com isto, houve um crescimento do rendimento das pessoas pela via dos rendimentos do trabalho. Por outro lado, através de programas de transferência de renda, aquelas parcelas da população com menor rendimento domiciliar per capita tiveram um aporte de recursos, fazendo com que essa base da estrutura de remuneração do Estado e do país se elevasse e diminuísse um pouco a pobreza e diminuísse também este abismo que existe entre os que ganham menos e os que ganham mais. Sim. Então, vários fatores aí que contribuíram para essa situação de melhora que a gente citava. a proporção aqui de pobres na região sul, em comparação com o resto do país, também segue a mais baixa. Sim, historicamente ela vem sendo a mais baixa, mas o movimento, tanto de aumento da pobreza e depois da diminuição da pobreza, ele é semelhante ao nível nacional, porque esses fatores que eu falei, isso acontecem tanto em nível nacional quanto em nível de Estado. E levando em consideração o que a gente já sabe sobre esse ano, já estamos aí já no finalzinho do ano, a gente deve ter novamente esses índices de pobreza baixando, já dá para a gente perceber que continua isso como talvez até uma tendência? Bom, pelo lado do trabalho, nós temos um número maior de pessoas em 2023 trabalhando, nós tivemos um aumento do rendimento médio do trabalho e também continuamos com os programas sociais, os programas de transferência de renda, que são importantes nessa redução da pobreza, tanto é que quanto nós calculamos índices de pobreza e de desigualdade retirando o valor dos programas sociais, aumenta a pobreza. Sim, e são dados que nos ajudam também a quantificar, a gente falou os números aí quando a gente anunciou essa notícia, porque ainda tem muita gente nessa situação de extrema pobreza e essa pesquisa ajuda também a mapear, a ir resolvendo também essa situação que atinge tantos brasileiros, tantos gaúchos. Sim, a estatística serve justamente para isso, para fazer esse diagnóstico, fornecer uma realidade mais detalhada, a gente pode entrar em detalhes na pesquisa, por exemplo, por sexo, cor ou raça, nível de instrução e entender essas faixas de população que necessitam do maior apoio do poder público, como elas estão caracterizadas e como se pode direcionar programas sociais para essas pessoas. Sempre lembrando que os programas sociais, eles têm também uma importância econômica, porque essas pessoas que têm um aporte de recurso via programas de transferência de renda, elas ajudam a impulsionar a economia, elas passam a consumir e a movimentar a economia. Sim, e aproveitando, a gente tem um perfil aqui no Estado, grupos da população que estão mais vulneráveis, deu para notar esse perfil, seja no Estado ou no país, se acompanha também essa tendência? O que nós temos tanto no Estado quanto no país são diferenças quando nós olhamos homens e mulheres, com uma situação mais difícil para as mulheres em relação ao rendimento, e quando nós comparamos pessoas que se autodeclaram brancas com os rendimentos das pessoas que autodeclaram pretas ou pardas. Nós temos este fosso, este abismo, infelizmente, no nosso país e no nosso Estado também. Então, quando a gente pergunta cor ou raça, pergunta sexo, grau de instrução, é para entender como é a dinâmica, como é a característica dessas populações e como se pode pensar em soluções para estes problemas. Sim, e agora, ainda falando de pesquisa, mas mudando um pouco a observação, se olhou também para a questão da sensação de insegurança. E foi observado, o senhor vai trazer para a gente dados também, que indicam que é muito grande a sensação de insegurança, principalmente nas capitais, e aí aqui em Porto Alegre também. Sim, quando nós vemos as pessoas que disseram que se sentiam inseguras ou muito inseguras no seu bairro, no Rio Grande do Sul como um todo, isso não chega a 19%. Quando nós olhamos para a capital, isso chega a quase 40%. É mais do que o dobro, o percentual de pessoas que se sentem inseguras ou muito inseguras em seu bairro, na capital, do que no Estado. Isso é comum acontecer nos outros Estados também, as capitais terem uma sensação de insegurança maior. Mas no Rio Grande do Sul, essa diferença entre o Estado como um todo e a capital é muito grande. Sim, interessante, também ajuda a gente a cobrar e também a observar a aplicação dessas políticas públicas. Muito obrigada pela sua entrevista. O Walter de Souza Rodrigues, que é coordenador da APNAD no Rio Grande do Sul. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, a gente vai saber como é que vai ser a festa de Réveillon de Porto Alegre deste ano. E ainda, a Projeto leva ao palco do Teatro São Pedro, crianças e adolescentes das comunidades da capital. Depois de uma tarde muito quente e abafada, a quarta-feira termina com céu fechado e possibilidade de chuva. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 27 graus. Estamos de volta com o Redação TVE para falar do tempo. A chuva ainda segue sobre parte do Estado nesta quinta-feira. Nós vamos conferir agora no mapa da previsão. Nesta quinta-feira, a instabilidade deve perder força ao longo do dia por conta da formação de uma frente fria que se desloca rumo ao sudeste do país. Mas o fluxo de umidade vindo da Amazônia mantém as nuvens carregadas na metade norte, principalmente no noroeste e na divisa com Santa Catarina. Os acumulados variam entre 40 até 80 milímetros por dia nessas regiões, onde também há risco de temporais. Nas demais áreas, pancadas de chuva fracas e irregulares. Já as temperaturas tendem a aumentar na maior parte dos municípios gaúchos. Em Porto Alegre, céu nublado com chance de trovoadas e variação térmica de 21 a 28 graus. Entre 19 a 26 graus em Cruz Alta. E em Santa Maria, os termômetros vão dos 20 para os 28 graus. Pois é, né? Tanta chuva nesse ano que a gente fica até se perguntando se essa água toda, ela vai poupar ao menos a festa mais esperada do ano, que é o Réveillon, né? Você já deve estar se programando para a passagem para 2024. E eu aproveito para te contar que a Prefeitura anunciou as atrações que vão compor a virada para aqui. Um dos destaques é o Fundo de Quintal, que vai fazer o show gratuito. E quem nos conta mais detalhes é o Secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa, o Henrique Ventura, que se conecta conosco agora. Secretário, vamos começar falando do público, né? Esperado para essa festa aí. Deve se manter o número do ano passado, né? Da passagem para esse ano. Qual é a expectativa aí da Prefeitura? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. A gente não está ouvindo, secretário. Eu acho que o senhor precisa tirar... Agora sim. Agora sim, agora sim. Obrigada. Vamos lá. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Todos estão nos assistindo na TVE. A expectativa é muito forte para esse Réveillon, que a gente supere o público do ano passado, até por conta de toda a estrutura que a gente vai ter, com muita segurança, com reforço no policiamento, na saúde também, atendimento, reforço também na estrutura do evento e pelas atrações. Depois de 15 anos, Porto Alegre volta a ter atrações nacionais, fundo de quintal, de propósito, atrações nacionais e atrações regionais. Nossa, Reação em Cadeia, da Getz, Vinha, DJ Carol, Vinha apresentando ali, fazendo, enfim, a conexão com os artistas. É uma grande line-up, grande número de artistas, abertura com a nossa querida Estado Maior da Restinga, com o Carnaval, demonstrando nesse line-up, nessa linha de apresentações, a diversidade de linguagens, de manifestações artísticas que a gente vai ter lá, de grande qualidade, e, com certeza, a expectativa é que o público venha em massa, em peso, e não só aqui de Porto Alegre, mas também de todo o Estado do Rio Grande do Sul, venham curtir a nossa capital aqui, nesse período tão fantástico que é o do verão, na grande festividade virada do ano, renovando as energias, tendo muita segurança, tendo tranquilidade ao vento, nas estruturas, para alimentação, sabendo que as pessoas podem levar suas cadeiras de praia, sua canga, para curtirem família, com os amigos, e um grande show de fogos que vai superar o que nós tivemos no ano passado, a estrutura, com uma empresa que faz os shows de fogos Rio de Janeiro, faz de Florianópolis, faz de grandes metrópoles, Porto Alegre, volta ao mapa dos grandes réveillons que a gente tem no Brasil, de Fortaleza a Porto Alegre agora, não parando naquele roteiro que a gente vai vendo de virada do ano, vai indo por todo o Brasil as capitais e parava em Florianópolis, não, agora nós vamos ter uma festividade de peso, altura da capital de todos os gaúchos. Esse show de fogos, que está previsto de ter em torno de oito minutos, secretário, que sempre chama muita gente, os destaques que o senhor mencionou. Eu vi que o senhor falava sobre essa questão da segurança, a gente há pouquinho falava aqui dessa sensação de insegurança da população aqui, sobretudo na capital, trazendo os dados do IBGE, a gente sabe que ali, a Orla, a gente teve aquela situação daquele tiroteio que levou uma medida até para tentar coibir o consumo de álcool, como é que vai ser essa estrutura mesmo da segurança que a gente sabe que preocupa a população? O Réveillon, para todos saberem, estarem bem informados, nós vemos pensão da Prefeitura desde março deste ano, trabalhando com vários setores, uma governança ampla, não só do município, mas os setores de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, todos os entes, ajuizado do torcedor, enfim, que é para ajuizado de eventos, enfim, vários setores que se relacionam com grandes festividades. E nós fizemos inúmeras reuniões técnicas aqui para reforçar e tranquilizar a todos que nós vamos ter muita segurança, além da Brigada Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, vamos ter segurança privada também, um autocontrole para que as pessoas possam ter um ambiente favorável para a festa, para comemorar, para confraternizar. e é uma característica dos grandes eventos que a Prefeitura realiza, os grandes eventos abertos ao culto, de entrada franca, é a segurança. Tanto descida da Borges, Carnaval, Feira do Livro, acampamento Farroupilha, os índices são nulos. Nós temos uma propícia, um ambiente para a festividade, por conta desse reforço, dessa articulação com os índices de segurança também e por conta da festividade em si. as pessoas estão lá junto, unidas para fazer uma grande festa e é um momento singular essa festividade que é tradição em todos os lugares do mundo e que aqui em Porto Alegre a gente vai retomar toda a potência que a cidade merece, uma capital do porte de Porto Alegre, região metropolitana. E que está acostumada a receber, não é, secretário? Como o senhor falava, recebe muita gente. Vamos ficar na expectativa com relação ao tempo, que o tempo ajude, se bem que para a virada do ano até pegar uma chuva não tem problema, né, secretário? Eu quero agradecer demais. Olha, obrigada. A gente está torcendo e já temos um presságio de tempo bom, né? Tradição do Réveillon. Ah, que seja assim, né? Para a gente ter essa trégua aí que a gente tanto merece nesse tempo que está difícil. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, secretário Henri Ventura, que é o secretário de Cultura e Economia Criativa aqui de Porto Alegre. Uma boa noite, fica aí o convite, né? E a gente fala agora da série 50 Anos de Nativismo, dirigida por Henrique de Freitas Lima em parceria com a TVE, que recebeu ontem na categoria Obra Cinematográfica o troféu Vitor Matheus Teixeira, uma das mais importantes premiações da cultura regional do Estado. A cerimônia de entrega dos prêmios ocorreu no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. Ao lado do cineasta e realizador, também receberam o troféu o diretor-geral da TVE, Caio Klein, e a coordenadora de programação, Hilda Halbert. Essa série não teria sido feita se não fosse a parceria com a TV Pública do Rio Grande do Sul, que nos franqueou o seu acervo maravilhoso. Os nove episódios da série 50 Anos de Nativismo exploram diversos aspectos do movimento, desde o início da era dos festivais até a discussão sobre o futuro da música regionalista. São imagens históricas, captadas ao longo das décadas do trabalho da TVE, além de depoimentos e entrevistas com personalidades do nativismo gaúcho. A série também foi exibida para todo o país na TV Brasil. E no início, nós pensávamos, vamos humildemente tentar fazer algo que possa vir ser a referência sobre esse assunto. E eu posso dizer para vocês com muito orgulho que nós somos a referência sobre esse assunto. Bacana, né? Parabéns para todo mundo que está envolvido aí nesse especial. E agora a gente fala de uma iniciativa que leva crianças e adolescentes de comunidades para o palco do Teatro São Pedro. Logo mais, a partir das sete e meia da noite, eles são as estrelas do espetáculo História Sem Fim, promovido pela ONG Sol Maior, que trabalha para mudar vidas e formar cidadãos através da arte. No ensaio final, Ansiedade. Esses atores mirins estão prestes a pisar num dos palcos mais tradicionais do Teatro Brasileiro. Muitos deles pela primeira vez. É o caso do Miguel e da Thalia. A minha expectativa está enorme, né? Cheia de alegria, com muitas emoções que vai acontecer. Minha primeira vez subindo no palco do Teatro São Pedro e estou realizando um sonho também. Eu estou muito ansiosa, pode você dizer. é o caso que é meu... Tipo, esse é o meu primeiro ano na Sol Maior e eu fiz tantas coisas na Sol Maior. Eu aprendi tanto no instrumento, no coral. O que que tu vai fazer no palco? Eu? Eu vou tocar o bandolim, vou cantar e vou tocar teclados. Já a Maria vai dançar, cantar e tocar. Essa é a terceira apresentação no São Pedro, mas ela ainda lembra bem da emoção da estreia. Nossa, eu não acreditei. Todo momento que eu estava em cima do palco, pra mim foi surreal. Não dava pra acreditar que eu estava realmente vivendo o que eu vivi. Eu acho que todo ano é uma história diferente. Hoje é história sem fim, mas todo ano tem um tema diferente que é muito cativante, então dá aquele friozinho na barriga. Nos bastidores, correria pra ensaiar com todo mundo. Ao todo, são mais de 230 alunos envolvidos no espetáculo História Sem Fim, organizado pela ONG Sol Maior. A gente está contando histórias de crianças e adolescentes que são de regiões mais periféricas e que, teoricamente, a gente sabe que lutam contra um sistema diário pra não terem suas histórias de vidas interrompidas, seja pro tráfico, seja pra outras mazelas sociais. E nessa noite, aqui no Teatro São Pedro, eles mostram, através do seu protagonismo, que a história da vida deles é sem fim, que na verdade eles conseguem ser esses protagonistas, agentes transformadores e protagonistas de suas histórias de vida. O pessoal vai poder conferir as nossas turmas de canto coral, de dança, música instrumental, capoeira, maculelê. E nós temos também o elemento surpresa, que são as mães das crianças e adolescentes participando com uma dança também surpresa pra todos que estiverem presente. E são os familiares que vão estar na plateia pra conferir tudo de pertinho, aplaudir. O show é resultado de um trabalho desenvolvido há 16 anos pela ONG, que tem como objetivo promover transformação e inclusão social através da arte. O público-alvo são crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade social. Hoje a instituição atende 530 alunos pra quem oferece aulas de música, dança, canto, cidadania e até orientação profissional. A gente tem essa missão linda que é elevar os nossos valores, tem a música como um elemento de transformação e inclusão, inserção social, mas eu acho que vai além da questão da música. Nosso projeto é voltado também pra esse fortalecimento de vínculos, esse exercício pleno da cidadania. E temos aí resultados transformadores, o pessoal na faculdade, o pessoal já com famílias constituídas, cidadãos de bem. Esse é o produto final que é a sua maior entrega, são pessoas melhores pra uma sociedade melhor, acreditamos nisso. E a minha família, né? A ONG representa, eu acho que o meu, ai, não sei como posso dizer, o meu refúgio, porque ela me trouxe pra outra realidade que é incrível, a música, crescer com a música é incrível. E nesta quinta-feira tem samba de raiz com o show da Velha Guarda do Estado-Maior da Restinga e outras atrações no Fogabar. A abertura será com o Elinho Machado, com quem a gente encerra o Redação TV de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. Eu sei tudo que você quer contar Você vai dizer que não me quer porque você viveu um passado ruim e não dá moral pra mais ninguém Nossa afinidade já passou da amizade Então não me vem dizer que não porque eu já ganhei seu coração Nossa afinidade Já passou da amizade Não me diz que não dá moral pra ninguém Não me diz que isso não vai te fazer bem Não, não, não.